Das cinco propostas que eu me propus a trazer hoje, eu ainda não lhes falei de uma que é inédita, que é a lei anti-ganância. Eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil, que eu conheço na Inglaterra. Que é assim, todo mundo do crédito pessoal, do cartão de crédito, do cheque especial, etc., ao pagar duas vezes a dívida que tem, fica quitada por lei essa coisa. Inglaterra